Você tá indo? Vai! Cadê ela? Alice, vem! Devagar! Devagar! Alice toda, toda no mercado! Alice toda, toda no mercado! Cadê a sua mamãe? É, daqui a pouco eu tô fazendo isso aqui, então! Cadê a sua mamãe? Cadê a sua mamãe? Alice! Você tá indo pra onde? Alice! Onde você tá indo? Você tá correndo no mercado, amor? Tá correndo no mercado? Eu achei a sua mamãe! Vem cá! Vem cá, amor! Vem cá! Vem aqui! Eu achei a sua mamãe! Vem aqui! Vem aqui!